Oh mozão, cheguei a conclusão Já faz tempo que a gente fica Pós-namor, sei lá, a gente enrola Sinto falta de você quando não está aqui Sei lá, ter vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo mais do que custar sonhar Se o tempo não para de passar E nunca vai parar Num piscar de olhos tá passando mais de um mês A gente fica velho que a gente fez Não deixe nosso plano acabar Esteja aqui amanhã quando eu acordar Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim, não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim O momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim, não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim Eu sei lá, ter vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo mais do que custar sonhar Se o tempo não para de passar E nunca vai parar Não vai parar Num piscar de olhos tá passando mais de um mês A gente fica velho que a gente fez Não deixe nosso plano acabar Esteja aqui amanhã quando eu acordar Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim, não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim, não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim Vem! Música Música